Feng dicas sobre árvores em frente à casa, assim ó Será que isso é bom ou é ruim na visão da harmonização de casas com Feng Shui? Qual que é a tua opinião? Primeiro né, antes da gente continuar Você acha que isso é bom? Você acha que isso é ruim? Comenta aqui embaixo pra eu saber qual que é a tua expectativa aí, o que você acha Qual que é a tua visão e aí depois você bate com as informações que eu vou te passar aqui agora Árvores na frente de casa tem algumas questões e eu vou explicar aqui o que a gente tem que analisar Os prós e contras Árvore em linhas gerais é uma coisa muito boa porque é a energia Chi, é a fonte de energia Chi Pra quem não sabe, a energia Chi no Feng Shui é a energia boa, é a energia vital dos nossos espaços Tem em todos os ambientes, aberto, fechado, tem dentro da gente O Chi é a energia vital, que traz vida E as árvores, como elas são seres vivos, as árvores plantas, elas são fonte de energia Chi Então, aí é um ponto positivo, é uma coisa boa Porém, tem algumas coisas que a gente tem que se atentar de ter uma árvore em frente à casa Ter uma árvore em frente à casa é uma coisa boa porque ela atrai mais o Chi Ela é uma fonte de Chi e ela atrai o Chi E no Feng Shui, o nosso principal objetivo é trazer muito Chi pra dentro de casa De forma equilibrada, de forma boa, um Chi bom, que flua de uma maneira boa Então, aí é bom porque ela atrai bastante Chi, energia boa pra dentro de casa Aqui tem uma questão Essa é uma árvore bem grande, bem grande mesmo Proporcionalmente, ela é quase do tamanho da casa Então, aí ela começa já a ter alguns aspectos que a gente tem que analisar se é tão bom assim ter Qual que são os aspectos? Primeiro, olhar a porta de entrada da casa Se a árvore, ela fica bem em frente à entrada da casa Isso acaba se tornando um bloqueio O Chi, ele entra na casa pela porta de entrada Então, se tem uma árvore bem na frente da porta de entrada As pessoas tem que se desviar pra entrar em casa, né? Pra conseguir acessar a porta de entrada E isso acaba sendo um bloqueio, tá? Então, a gente tem que analisar e... Cachorrada resolveu a Chi agora Mas faz parte, gravar na rua é assim, né? Mas eu vou falar mais alto que essa cachorrada Mas é o seguinte Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar Se ela não está bloqueando a passagem do Chi A entrada do Chi em casa, tá? Segunda coisa É a visão de dentro de casa pra fora Se essa árvore, ela tampa a visão da rua A visão do que tem fora de casa Isso também se torna um bloqueio Por quê? Porque as janelas da casa Elas são consideradas os olhos da casa, né? A porta é a boca da casa E as janelas são os olhos Os olhos da casa E, consequentemente, os olhos de quem mora ali Então, se a pessoa olha pela janela de casa E não vê nada, né? Vê só a árvore Isso é um bloqueio Ela começa a ficar com a visão mais limitada Do que ela pode fazer na vida dela No trabalho Nos relacionamentos Então, vai limitando a visão das pessoas Dos moradores Então, ter uma árvore muito grande Em frente de casa Pode gerar esse tipo de bloqueio De limitar a visão, tá? Mas são tudo coisas que podem ser corrigidas, né? Você pode podar um pouco a árvore Deixar ela ainda assim muito bonita Mas e nesse caso? Mas que ela não gere nenhum bloqueio Nesse caso Eu não sei te dizer Eu teria que ter a visão lá de dentro da casa Pra dizer Eu acredito que ela esteja bloqueando Vamos bater lá na porta deles? Porque eu não consigo ver a casa Você quer bater lá? Vamos lá Posso fazer uma fake dicas aí? Né? Eu acredito que deva estar gerando bloqueio Porque se eu da rua não consigo enxergar a casa Provavelmente quem tá na casa também tem certa limitação Pra quem tá na rua E acha que ela ouviu Então acaba gerando algum bloqueio Olha lá Ouviu? Olha lá Eu vi Olha lá Então deve estar gerando algum bloqueio Mas nada que uma poda, né? Ajude ali pra não gerar esse bloqueio Agora se a pessoa ainda assim tem a visão Aí não tem bloqueio nenhum Tá tudo certo Só tá atraindo-te pra casa E trazendo muita energia boa Muitas coisas boas Então aí a resposta Se uma árvore muito grande na frente de casa É uma coisa boa ou ruim Depende Tem que se atentar Se ela não tá gerando nenhum bloqueio Tanto pra entrar Quanto da visão que você tem de dentro pra fora Legal Beleza? Então me digam aí nos comentários Se vocês estavam certos Ou errados na opinião de vocês E me conta se você tem alguma árvore na frente da sua casa Pra eu saber E se você gostou desse tipo de conteúdo de Feng Shui Na prática, na rua Assim mostrando, apontando realmente como a vida é Como a vida real é Me segue nas minhas redes sociais Eu tô no Youtube, no Facebook, no Instagram e no TikTok É só você me procurar Bruna Veiga Feng Shui Você vai me encontrar em qualquer rede social Me acompanha que diariamente eu posto muito conteúdo assim pra vocês Então me acompanha lá Que eu vou adorar te guiar nessa jornada de harmonização Da tua casa, da tua vida Pra trazer muita saúde, prosperidade e harmonia pro teu lar E se você gostou desse tipo de conteúdo De dicas de Feng Shui na rua Na prática Me segue nas... Não é?